O que que eu vou fazer hoje nesse vídeo aqui? Nesse vídeo aqui eu vou jogar um jogo parecido com o Agario. Pra quem não viu, meu vídeo jogando Agario, o link vai estar aqui na descrição. Clica lá, tá muito legal, dá uma assistida lá, você que gosta de Agario ou gosta de assistir nossos vídeos. Esse jogo aqui se chama Slytherin. Slytherin? 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 O que que é esse jogo aqui? Esse jogo aqui é parecido com o Agario, só que em vez de ser bolinhas, são minhocas. Um pouco mais desenhadas e mais bonitinhas. Nesse vídeo eu tive que ser o maior de todos, tem um rank lá, tudo certinho. E eu gravei isso aqui porque é um jogo legal. Ah lá, entrou no jogo. Ai que bonitinho meu bichinho azul. O jogo é totalmente parecido com o Agario. Tem essas minhoquinhas aqui, essas bolinhas pra você ficar comendo no mapa inteiro e fica ser o maior de todos. Olha só que legal, isso aqui que eu acho legal. Os caras vem brilhando, nossa ele... Ah, por que eu morri? Quando você clica você dá esse teste super rápido. Também serve pra você comer os outros com esse teste aqui. Meu nome é Barry Allen. Esse jogo aqui é um pouquinho mais difícil do que Agario que jogar, então eu encontrei um pouco de dificuldade nele. O meu carinha ficou pequeno. Ai. Ah, mano. Vou tentar comer esse cara aqui, ó. Não. Por que que eu não consigo? Ah, nossa. Nossa, eu desintegrei o rapaz. O legal desse jogo aqui é que não importa o seu tamanho, tipo... O tamanho que você tem. Se você bobear, você vai acabar morrendo. E isso que é legal, tipo, aqui não tem aqueles mais fodão, igual no Agario, que os caras ficam... Os caras ficam... Olha. Os caras ficam... Se ajudando no mapa, integrando... Ai, caramba. Sai. Entregando bolinhas para os outros... Para os caras ficarem grandes lá. Fazendo aquelas gangues ridículas. Aqui nesse jogo aqui você pode matar um maluco de qualquer tamanho. Basta você ser um pouco bom, claro. Coisa que eu não sou. Sai, maluco. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido vivo. Nossa, eu matei o cara. Pô, foi sem querer isso aí, tá? Por quê? Você é retardado por acaso? Bora vai, bora vai, bora vai, bora vai, bora vai, bora vai, rapaz. Bora vai. Morreu. Morreu, otário. Vai gostar? Nossa, eu matei um sem querer também. E ainda houve boatos que eu estava na pior. Se isso aí estava na pior, fica de você estar bem, né? Eu sou doido, eu sou doido. Volta aqui. Vai, peguei. Meu nome é Minhoca Allen. Ai, que bonitinho. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like para ajudar o canal. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal para quando vai chegar de vídeo novo. Ative as notificações do canal, porque sempre quando o canal lançar vídeo, você vai ficar sabendo. Pode ter certeza, porque aqui a gente é muito dedicado. Se você já jogou esse jogo aqui, ou quer jogar, o link vai estar na descrição. Eu gostaria também de pedir desculpa para vocês, porque o vídeo está meio curto. É, porque está um pouco corrido aqui também, eu estou editando o vídeo, então. Então eu peço a vocês aí que tenham paciência no canal. Agradeço a todo mundo que assistiu até agora e que assistiu os nossos vídeos anteriores. Você que é inscrito no canal aí, parabéns. Estamos quase chegando a 600 inscritos. E olha lá, daqui a pouco a gente está chegando a quase 1k de inscritos. Se a gente chegar a 1k de inscritos, galera, vai ter um super especial para a gente, entendeu? Um abraço para todo mundo. Fica com Deus e... Falou! Fica com Deus e... 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 Tchau.